Eu gosto de política, mas eu não concordo com essa política. Porque não é uma política participativa, sabe? Eu acho que eles colocam o voto como um direito, mas não é um direito, é um dever. Sabe? Porque, assim, não o variador. Porque eu acho interessante o variador ter um variador. Porque o variador está representando o quê? O seu bairro, a sua comunidade. Mas, deputado, eu acho uma coisa insignificante. Porque ele está ali aprovando as leis, só que a gente não sabe, não fica a par dessas leis. E, assim, a gente não pode interferir. Entendeu? Então, eles aprovam coisas ridículas. Coisas que a gente... que é pelo benefício deles. Eles aprovarem uma ficha limpa. Para eles é interessante aprovar uma ficha limpa, sabe? Tanto que eu não sei qual foi a diferença de votos, mas deve ter sido uma média, sabe? Porque, não, porque eles participam também da ficha. Então, é interessante. Então, eles estão sempre se beneficiando com aquele poder. Acho que o jovem, ele tem maturidade para votar. O jovem, ele passou por esse processo de viver, sabe? Essa corrupção. Então, assim, está se criando uma política no jovem. Eu acho que futuramente vai mudar muito, porque vai ser um jovem e adulto, né? E ele, assim, e ele está trazendo esse, sei lá, esse, sabe, descontentamento com tudo isso. Porque é muita sujeira, sabe? E a gente não sabe o que fazer com essa sujeira, mas tem o que fazer. Só a gente, sei lá, se concentrar e ter alguém que deram isso. Porque isso vem a revolução. Não. Mas, eu, então, eu acho que é isso. Eu acho que é mais participativa. É sido disso. Você já se engajou em alguma campanha? Já fez campanha para alguém mesmo não tendo título? Eu não preciso dizer quem, meu. Eu só quero saber se você já participou de campanha. Não, eu não fui obrigada por fazer. Mas, assim, tipo, uma campanha de você... Como eu disse, eu não quero fazer nenhuma propaganda política aqui. Eu só queria saber se você teria como se engajar em uma campanha. E não fez porque não tem título. Ou se você realmente acha que ainda precisa evoluir. Não, não, mãe. Até o nosso professor falou que você levantou a bandeira de voto nulo. Mas você concorda com a campanha de voto nulo? Concordo. Por quê? Porque eu acho que se tivesse uma moça em casa em grande voto, a gente anularia. A gente ia ficar querido. Se está certo. E uma vez anulando a eleição, teria que ser feita a outra? Outra. Muda alguma coisa? Não, mas, assim, Se questionaria, entendeu? Porque falta isso. Falta algum embate. Assim, sabe? Porque a gente briga, a gente fala. Mas a gente fala de um jeito que a política não dá certo. Então, vamos deixar assim, sabe? Só que a gente não consegue um meio para chegar numa mudança. Só que a gente fala de um jeito que a gente não consegue fazer. Então, vamos lá. O que é isso?